De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal e um vídeo para falar da lamentável morte do ator Cameron Boyce que faleceu aos 20 anos de idade. De acordo com informações do site da revista People, um representante da família enviou uma nota ao ABC News na noite deste sábado nos Estados Unidos informando a morte do ator, dizendo o seguinte, abre aspas, é com um coração profundamente apertado que relatamos que nesta manhã perdemos Cameron, fecha aspas. Ele ainda revelou que a causa da morte foi devido a uma condição médica contínua que Cameron tinha. Abre aspas, ele faleceu durante o sono devido a uma convulsão que foi resultado de uma condição médica em curso para a qual ele estava em tratamento. O mundo agora está sem dúvida sem uma de suas mais brilhantes luzes, mas seu espírito viverá através da bondade e compaixão de todos que o conheceram e amaram. Nós estamos completamente de coração partido e pedimos privacidade durante esse tempo extremamente difícil, enquanto lamentamos a perda do nosso precioso filho e irmão, fecha aspas, é o que disse a nota da família. O Cameron nasceu em Los Angeles e começou a atuar ainda criança, aparecendo em 2008, aos 9 anos, no filme de terror Meadows, ao lado do ator Keith Sutherland. Ele também fez outros filmes, mas foi no Disney Channel que ele ficou realmente conhecido, sendo uma das principais estrelas do canal até o momento. Ele fazia parte do elenco da série Jessie, que durou quatro temporadas e mais recentemente ele ficou ainda mais conhecido por interpretar o Carlos Filho de Cruella Deville nos filmes de Descendentes, cujo terceiro filme estreia em breve. Cameron tinha ao lado do elenco do filme uma grande agenda de divulgação do longa nos próximos dias, ao lado de amigos de elenco como Dove Cameron, Bubu Stewart e Sofia Carson. Segundo informações, ele ia também começar a atuar em um novo show da HBO. Além do seu trabalho como ator, o Boyce também fazia parte de uma organização sem fins lucrativos chamada Thirst Project, que busca conscientizar a respeito da crise global de água. Um representante do Disney Channel comentou a morte do Cameron no ABC News, dizendo, abre aspas, Ele era um artista incrivelmente talentoso, uma pessoa extremamente atenciosa e, acima de tudo, ele era um filho, irmão, neto e amigo, amoroso e dedicado. Oferecemos as nossas mais profundas condolências à sua família e colegas e nos juntamos aos seus milhões de fãs. Ao lamentar a sua morte prematura, ele fará muita falta, fecha aspas. O diretor de descendentes, Kenny Ortega, lamentou a morte, dizendo que Cameron trouxe amor, riso e compaixão todos os dias que ele estava em sua presença, e completa dizendo, abre aspas, foi uma honra e prazer indescritíveis conhecer e trabalhar com ele, eu te verei novamente, em todas as coisas amorosas e lindas, meu amigo, eu procurarei nas estrelas por sua luz, descanse em paz, você sempre será meu garoto, fecha aspas. O Cameron postou essa foto há um dia no seu Instagram, que era um ensaio que ele tinha feito aí para ID Magazine, que também postou aí lamentando a morte do ator. Ele tinha, há algum tempo atrás, terminado de gravar o Descendentes 3, vocês estão vendo imagens aí do elenco, e como eu disse aí anteriormente, eles iriam começar, não é, a divulgação aí do filme durante esse mês. Se eu não me engano, o filme estreia em agosto no Disney Channel, e era um elenco muito unido, todos eles se divertiam bastante, recentemente eles gravaram um karaokê aí no carro, cantando essa nova música aí do filme. Que chama Good to be Bad, e o Descendentes 3 será um filme aparentemente muito sensacional, e será uma oportunidade da gente ver aí um dos últimos trabalhos, se não o último de Cameron Boyce. E a morte do Cameron Boyce é realmente algo muito triste, muito lamentável, pega o público de um modo geral de surpresa, porque o Cameron foi informado, não é, pela família aí, que ele tinha um problema de saúde, estava em tratamento, mas ao público, esse problema, a gente nem sabe qual exatamente seria esse problema de saúde que ele tinha, mas a família disse que acabou resultando numa convulsão, e ele acabou morrendo durante o sono. Para o público, ele aparentava uma imagem completamente saudável, vocês estão vendo imagens dele aí dançando, e enfim, vivia trabalhando, atuando, era um ator assim, sensacional, e principalmente quem acompanha o Disney Channel, sabia que ele era um dos principais atores da história recente do Disney Channel, e com certeza ele tinha muitos fãs. E a morte de jovens, a gente vê muitos famosos morrendo jovens, mas por conta de questões de overdose, por uso de substâncias, mas não foi, segundo as informações do caso do Cameron, que faleceu segundo um problema de saúde que ele tinha. Ninguém nunca espera que um jovem de 20 anos vai morrer, mas infelizmente a gente sabe que tem muita gente que sofre de doenças, e tem muita gente que morre jovem, é uma realidade triste, e eu acho que situações assim, deixa a gente muito triste, muito abalado, e eu acho que a lição que a gente tira disso tudo é que a nossa vida é frágil, que a gente não tem controle de tudo, e eu acho, pelo menos na minha experiência pessoal, eu vejo essas situações como algo que realmente nos faz lembrar que, na minha opinião, não vale a pena a gente ficar muito ansioso pelas coisas que nos preocupam diariamente na nossa vida, porque a gente, infelizmente, não tem controle de tudo, a gente sabe que uma das únicas certezas que nós temos nessa vida é que um dia a gente vai morrer, a gente não sabe quando, mas eu acho que são momentos como esse que faz a gente realmente querer nos voltar para aquilo que é importante, no meu caso eu acho que a fé é muito importante, e eu acho que acreditar é muito importante, pensar positivo é muito importante, e eu acho que realmente nós, é claro, temos que nos preocupar com os problemas na nossa vida, temos que fazer exames, temos que ir ao médico, mas para uma pessoa como no meu caso, por exemplo, que sofre de hipocondria, o que é hipocondria? Segundo informações, é um tipo de obsessão que a pessoa tem em achar que está doente, você acha que você está doente, você fica preocupado demais com aquilo, a hipocondria que eu tenho é controlada, já fui no psicólogo, já tratei a respeito disso, é um problema que precisa ser tratado, e é algo que a gente tem que estar sempre controlando, e no meu caso, eu acho que uma das coisas que eu aprendi nessas idas ao psicólogo, eu falo da minha experiência pessoal, eu acho que essa experiência de ir ao psicólogo, me trouxe realmente um pouquinho dessa consciência, de que sim, a gente tem que preocupar, a gente tem que fazer nossos exames, mas a gente não pode ficar demasiadamente preocupado, repito, eu falo da minha experiência pessoal, cada pessoa tem a sua experiência, não estou aqui para dar conselho de como deve ser para cada um, estou falando da minha experiência pessoal, e eu acho, e eu aprendi que a gente não deve ficar demasiadamente preocupado, porque senão, você acaba não tendo qualidade de vida, a sua vida se torna uma preocupação, ou seja, a pessoa acaba antecipando um problema futuro, e muitas das vezes, problemas que nem irão acontecer, e a pessoa fica antecipando, já vivenciando psicologicamente aquele problema, é uma questão que eu acho que eu estou falando desse assunto, porque na minha opinião, muita gente passa por esses tipos de pensamentos e de ansiedade, e o que a gente tem que fazer é realmente buscar uma ajuda de especialistas, de profissionais, e tentar aprender sobre o que realmente é importante na vida, e na minha experiência, o que eu aprendi é que realmente não vale a gente ficar demasiadamente preocupado, porque a gente não controla todas as coisas, e eu acho que a gente tem que fazer o nosso melhor, realmente dar valor àquilo que é importante, viver um dia de cada vez, a Bíblia diz muito sobre isso, não é? Que a gente não deve andar preocupado e ansioso pelas coisas, porque a preocupação e a ansiedade não melhora em nada a nossa vida, se tem uma coisa que a ansiedade, a preocupação antecipa na nossa vida, são problemas que, como eu disse, muitas das vezes, são problemas que nem irão acontecer, e quando acontece, como aconteceu infelizmente com Cameron Boyce, ele veio a falecer, eu acho que durante o tempo de vida do Cameron Boyce, eu acho que ele viveu o melhor da vida dele, do modo como ele podia viver, segundo informações, ele já estava em tratamento dessa doença, ou seja, ele sabia que ele tinha uma doença, que ele estava em tratamento, mas ele não se deixou abater, não é? Pelas informações, provavelmente, talvez não tinha nem uma boa previsão de questões de saúde, mas ele viveu o seu melhor, enfim, teve uma carreira linda, eu tenho certeza que os fãs vão sempre lembrar dele como um grande ator, uma grande pessoa, sempre preocupada com o próximo, e o que a gente pode desejar nesse momento é conforto para os familiares e amigos do Cameron Boyce e que ele descanse em paz. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto